Fala galera, beleza? Vou mostrar pra vocês hoje uma obra que a gente fez aqui em casa, mais ou menos uns dois anos atrás, logo antes da pandemia, e a gente gostou pra caramba, e pode ser alguma ideia pra vocês aí, tá bom? Vem comigo. Ó, aqui nesse canto da casa tinha um quartinho, que tinha um banheirinho e uma ducha, uma ducha, uma sauna que a gente nunca usou, mas muito pequenininha, tá? Bem porquinha, tá? É uma casinha pequenininha aí, vocês podem ver pelo tamanho da porta, as dimensões, coisa bem pequena. Aqui em cima tinha uma caixa d'água, uma caixa d'água de reserva, até coloquei ali um alçapão, uma porta pra poder entrar na caixa d'água, que não tinha. E o que a gente fez? A gente fez uma obra lá dentro, e a gente fez um spa. Então eu vou mostrar pra vocês o que que é o meu spa. Então, vou mostrar aqui pra vocês, vou tirar aqui o muro, que era aí. Vou mostrar pra vocês o que eu gostei, e o que eu não gostei, que pode servir de dica pra vocês aí, tá? Então a primeira coisa, coloquei uma parede de tijolinho de vidro pra entrar luz, né, que é uma coisa muito importante, luz natural é bem gostoso. Coloquei uma porta preta de alumínio, que ela entra a área aqui embaixo, né, ela tem, ela é vazadinha aqui embaixo, tá? Então entra um pouquinho de ar, só que não deu certo. O que aconteceu? Como eu não fiz janela lá dentro, que foi um erro, tá? Ficou muito úmido. Então eu tenho que sempre deixar a porta aberta, porque senão a umidade fica muito alta lá dentro, tá? Então, a porta tá certa, eu acho que o tijolinho de vidro tá certo, mas lá dentro eu vou mostrar pra vocês o que não deu certo. Qual que é o objetivo do spa? O objetivo do spa é ter uma área de relaxamento da família e etc. E obviamente eu não tinha muita grana pra fazer, decidi então fazer uma coisa eu mesmo, em vez de comprar tudo pronto. Então acompanha o que eu fiz. Tá bom, galera? Tô saindo. Pera aí que eu vou arrumar um negócio aqui que tá feio. Pra vocês verem a parada arrumadinha. Deixa eu fechar aqui o espaço também. Então vamos lá. De novo. Vamos ver? Olha isso, galera. Olha isso, galera. Olha isso. Todo forrado de pedra até o teto. Uma cavidade aqui pra guardar shampoo, papel, desodorante, etc. Ali eu tinha uns canos que apareciam que eu não consegui, eu decidi não rebaixar. Então eu marrei essa corda e coloquei essas três lâmpadas. Coloquei essa luminária, coloquei essa outra luminária. Aqui tem essa parede que foi o grande erro. Aqui deveria ter tido uma janela pra deixar o ar entrar, tá? Só que a patroa não quis colocar janela. Então, a gente não ganha todas, né gente? E aqui eu coloquei duas tomadas, que o futuro é colocar uma televisão aqui, tá? Já tá preparado pra colocar uma super televisão aí pra gente ver a televisão. Aqui a gente fez um pequeno lavabo. Uma pedra engastada. Acho que essa aqui é Bahia, né? Bé de Bahia. Toda engastada, decoraçãozinha ali. Tranquilo. Um espelho. Olha aí, olha aí, ó. Um espelho. Uma parede de pedra agora toda detalhada, né? Capo de pedra montado. Pra deixar o ambiente bem rústico, tá? Aqui embaixo um armário de porta de alumínio também. Aonde a gente guarda as tranqueiras aí. E o tchan, né gente? A banheira de hidromassagem pra seis pessoas feita de alvenaria. Gente, não dá nem pra comparar o custo disso daqui com o custo de uma banheira de hidromassagem comprada de fibra de vidro, tá? É muito mais barato fazer assim, tá? E desse tamanho então, fica muito mais caro, sem imaginar uma coisa. Então eu projetei e eu fiz tudo aqui, tá? Lógico, não fui o pedreiro que fiz, mas todo o projeto fui eu que fiz. Então ela é de alvenaria, toda forrada de pedra São Tomé, tá? Quando a água escorre, cai nessa canaleta, aqui embaixo. E encontra aqui esse caninho furado. Quando cai aqui também encontra essa mesma canaleta desse lado, tá? E acaba indo pra lá. E lá no fundo, aqui, escorre a água e tem um dreno ali. Beleza? Então como é que funciona aqui? Olha o desenho que eu fiz. Vamos lá. Aqui a parede é inclinada, tá? Pra fazer como se fosse um sofá. Então vem, desce reto. Então sobe reto, vem reto e um pouco inclinado pra você conseguir colocar as costas. Dois registros, tá? São aqueles dois caninhos que estão aparecendo ali. Um é da caixa d'água e o outro é da rua. Então quando eu quiser encher, se não tiver, por exemplo, água na rua, eu posso usar a água da caixa d'água. Ou se eu quiser aumentar os dois, ou seja, encher mais rápido a piscininha, eu abro as duas, tá bom? Esta água eu troco uma vez por mês, uma vez a cada mês e meio, porque eu trato ela, tá? Eu coloco cloro, eu coloco barrilha, eu coloco algicida. Eu trato como se fosse uma piscina, tá? E aqui tem todo o sistema de recirculação de água, né? Pra fazer as bolhas, eu vou mostrar pra vocês. E também tem aquecedor, tá? Tem o sistema de aquecimento, não só de circulação de aquecimento, e também tem iluminação. Tem uma iluminação aqui e uma desse lado, que eu ligo com o controle remoto que tá aqui dentro, tá? Um dia eu filmo à noite pra vocês verem. Então eu deixo a piscininha sempre até ali, mais ou menos, de água, porque depois, quando as pessoas entram, e aí eu acabo colocando mais água. Então como é que funciona aqui? Aqui tem dois interruptores, tá? Um deles liga a bomba que vai fazer a circulação de água e outro liga o aquecedor, tá? Onde estão as máquinas? Aqui você pode ver, precisa de bomba. Então, não tem nada aqui, tá? Não tem nada, não tem alçapão. Ah, você colocou todas as máquinas ali dentro. Não, não, as máquinas não estão aqui porque eu não queria barulho aqui, tá? As máquinas estão atrás dessa parede, tá? Depois eu vou mostrar pra vocês lá num outro vídeo. Nesse daqui, pra não ficar muito longo, eu vou só focar aqui na obra. E no outro vídeo eu mostro pra vocês o detalhe das máquinas, que tem duas bombas. A bomba pra circular e a bomba acoplada com aquecedor pra aquecer a água, tá? Aqui tem uma ducha, um chuveirinho, que também tem um aquecedor do lado de lá. Aqui tem duas chaves, né? A chave da fria e a chave da quente. E aqui você tem uma duchinha bem bacana, caso você queira sair da piscininha, porque sempre tem um pouquinho de cloro, toma um banho aqui, tá de boa. Deixa eu apagar, não sei se a gente consegue ali. Entra a luz, né? Vou mostrar pra vocês a iluminação, ó. De luz amarela, tá? Essa aqui é uma luz um pouco mais branca, então geralmente a gente deixa desse jeito assim à noite, né? Põe um sonzinho, fica um gocinho bem bacana, tá galera? Fica bem bonito mesmo. Tá? O controle tá sem pilha, senão eu mostrava pra vocês a iluminação, tá? Então uma dica pra você aí, se você tiver um pedacinho da sua casa dando mole, chama o seu pedreiro, faz uma cotação, tá? Se tiver dúvida, passa aqui pra mim, eu passo todos os detalhes do que eu fiz, como eu fiz a construção da bomba e etc, todo o estresse que eu tive. Passo tudo pra você. Eu tenho bastante vídeo, bastante fotos na época da construção, eu não tinha um canal ainda, mas um dia eu posso mostrar tudo pra vocês, tá? E você não precisa fazer desse tamanho, né? Pelo amor de Deus, você pode fazer bem menor. Aqui cabem seis pessoas com conforto, tá? Seis pessoas com conforto. Aqui dentro, eu coloquei o piso de piscina, tá? Acho que é da Portinari, tá? Não é barato, mas vale muito a pena porque ele tem essa cor azul, turquesa, fica a coisa mais linda do mundo, tá? Rejunte, eu coloquei o rejunte azul, tá? Vocês podem ver aqui, o rejunte é azul. O rejunte dos tijolinhos também é azul. Coloquei alças pra ajudar as pessoas a saírem, tá? Então tem uma alça metálica aqui pra pessoa entrar, né? Porque não é fácil entrar, tá gente? Porque ela é pra cima, tá? Uma outra alça aqui, ó, que ajuda as pessoas a entrarem e sair. Então você tem que subir, subir aqui, pisar lá dentro e entrar. Entrou na hora de sair, coloca a mão e sai. Né? Aqui tem um banquinho de teca. Um dia eu vou fazer um vídeo sobre a marcenaria de teca que eu acabo comprando os meus móveis. Aqui, ó, top design. Vou dar essa dica pra vocês, um artesão magnífico que faz banquinhos de teca. Então aqui vocês estão vendo a parede de vidro. Então vamos ligar aqui? Vamos ligar. O aquecedor não adianta ligar que vocês vão ver nada, né? Vamos ligar somente a bomba que vai fazer as bolhas. Tá vendo que o barulho é mínimo? Porque a bomba tá do lado de lá da parede, tá? Então galera, vale a pena o investimento. Se você tem um local na sua casa que dá pra fazer uma banheira dessa, eu prefiro muito mais algo rústico como esse daqui de pedra, que parece uma piscininha e etc, com as paredes. Porque na hora que eu lavo, eu entro com a mangueira aqui, eu lavo tudo isso aqui de uma vez só. Fica muito fácil de limpar também. O sistema de tratamento da água, da piscina e etc, não é nada muito complicado. E funciona que é uma beleza. E aqui a gente aproveita, conversa com a família. Se tem uma visita, a gente traz aqui, toma uma cervejinha. É muito bom. E ó, de novo, não é exorbitantemente caro, tá? Não é. Se você fizer um projeto, pode ser menor do que esse. Você não precisa fazer esse mesmo acabamento que eu fiz, tá? Não precisa usar nada disso daqui, tá? Só colocar uma bomba bacana, já vai dar pra curtir com a família aí. Então, esse projeto aqui é um dos que eu mais gostei na minha casa. Tenho certeza que é um dos locais mais bonitos que eu tenho pra mostrar. Quando o pessoal vem, é que eles falam, ó, lógico, tem uns tanques de peixe, tem um campinho que o pessoal acha bacana também. Mas aqui é o que eu chamo do meu spa. Isso aqui é bom demais. Então, galera, obrigado pela visita. Qualquer dúvida que você tiver nesse spa aqui, manda aí nos comentários que eu ajudo vocês, tá bom? O Brad também adora, acabou de chegar. Né, Brad? Vem cá. Sobe aqui. Vem cá. Tá me lambendo aqui. Então, galera, um grande abraço. Até o próximo vídeo. E aqui no canal Jardim Tropical, eu vou mostrar pra vocês esses detalhes, construções, obras. Tudo relacionado a jardim, área de lazer, que é onde aqui no Brasil a gente tem que ficar. A gente não pode ficar em apartamento, não pode ficar dentro de sala assistindo Netflix. Pelo amor de Deus. Vamos pra fora, galera. Um abraço. Tchau.